Fala gente boa, vamos conhecer agora um mercantil que tem preço bom de verdade. Campeão aqui na rua, prefeito Meton Silvano, bem pertinho do baixinho cabeleireiro, em frente ao colégio Santa Luzia. Número 607, aqui você tem tudo o que o cidadão procura. Tudo que procura pra sua casa aqui pelo menor preço, sempre produto de qualidade, você encontra aqui no Mercantil Campeão. É isso aí, gente. Chocolates, doces, salgados. E a nossa sessão de perfumaria, gente. Perfumaria. Perfumaria, sempre muitas ofertas, biscoitos, biscoito do creme crack, menor preço da cidade, tem biscoito, bom sabor, de 1,10. Esse preço você só encontra aqui no Mercantil Campeão. Perfumaria completa. Isso aí em Guaraciaba do Norte, na rua prefeito Meton Silvano. Aqui sabonete de todo tipo de... Sabonete de flor de pê de 1,09. Tem sabonete mais barato também, mas tem sabonete aqui de 89 centavos, viu, Júnior? Para o pessoal que quer desodorante, pintar o cabelo aqui, preço bom, 6,49 aqui. O preço do óleo capilar, tá? É reparador de ponta, 5,90. Óleo capilar Vita, 6,25. Tem também pra você aqui, ó, parte elétrica. Lâmpadas, extensões, uma variedade grande. Tem creme dental de todas as marcas aqui. Todas as marcas. Creme dental, total 12 de 220 gramas por R$ 9,99. É, tem shampoo de todas, shampoo de todos os tipos ali pra vocês aqui. Sandálias aí, gente, ó. Havaianas, tá? Ipanema. Aqui é fraldas, né? Promoção, Júnior? Essa fralda aqui, esse preço só no campeão. Promoção. Promoção. R$ 29,90, esse pacotão, ó. R$ 29,90, fraldas Pampres. A Miller, R$ 23,99, é aqui no campeão. Ednaz, mostrando aqui as sandálias pra vocês, uma variedade grande. Quer comprar sandália? Agora quer café. Café aqui, né, Ednaz? É aqui, gente. Café é uma variedade grande. Aqui nós temos o leite também. Pacotes do leite também, uma variedade grande. Leite em pacote, leite em saco, leite enlatado, leite encaixado, zero lactose, arroz. Aí, ó, sessão, outra sessão importante aqui. Arroz Camil parabolizado é R$ 4,19. Embalagem pra pizza, todos os tamanhos. Os pizzaiolos, vendedores de pizzas. Aqui tudo pra restaurante, pizzaria, lanchonete, você encontra aqui no Mercatio Campeão. Material hidráulico e elétrico também. Olha aí, pras crianças aqui, ó. Aqui tem chupetinha, tem mamadeira. É o campeão dos preços baixos em Guaraciaba do Norte, Mercantio Campeão. E aqui, Laticínios Campeão, Mercantio Campeão. Todas as marcas de Danone. Tem tudo aqui, né, campeão? Requeijão, tem catupirim, tem cheddar. Catupirim, cheddar, café que mimo e muito mais. Leite ninho, tempero, molho, material de limpeza. Aqui nossa variedade é grande, papel higiênico, viu, Júnior? 99, sabão barato é aqui, Júnior, também. Aqui também, ó, sabão barato. Variedade, sabão, detergente. Tudo. Aqui é o milho de 1,99. Feijão de todos os tipos aqui, ó. Carioquinha, é o pata-choca, feijão preto. É aqui, preços bons, é aqui. Fácula de girassol, de milho, arroz integral, açúcar mascaro, açúcar demerado. Tem goma fresca. Só tudo pra você, aqui no Campeão. Ah, fácula de mandioca. É, pra fazer seu tapioca. Fazer uma tapiocazinha. O pão tá caro, viu, com uma tapioca. Vai variando. Tem farinha, ó. Tem farinha de puba. Farinha de puba ali. Farinha de puba serve pra quê, Ednazio? Isso aqui é farinha d'água. Farinha d'água, é bom demais. E aqui, ó. Muito bom. Peito de frango, 11,99, tá? Ó, galinha congelada, 7,49. Galinha leve. Galinha congelada, 7,49. Galinha vinha aqui, maravilhosa. Pegou o galinha caipira. É. Olha só. Variedade grande em hambúrgueres. Aqui o campeão fica na rua, prefeito Meton Silvano. Bandeja ovos e codorna, 6,20. Ovos caipira, 7,25 a bandeja. Tem queijo e uma variedade espetacular de mercadorias. Então tá aqui, ó. Tem o perdigão de 1,79. Aqui tem batata. Frita. Batata frita. É pra fritar, né? Batata pra fritar. Já pré. 15,98, gente. 2 quilos. 2 quilos. Lasanha. Lasanha e muito mais. Agora carne pra churrasco é aqui, né? É. É. Costela bovina, 20,99 o quilo. Carne de sol, 36,90. Músculo, 29,90. Promoção carne de segunda, 23,99. Contra filé, 33,99. Colchão duro, 31,99. 31,49. Coxa mole, bovino. É. Coração da alcatra, 33,99. E 33,99. Patinho bovino. Tá carne moída. Olha só. 19,99 o quilo. Fígado bovino, 16,99. Linguíça mista de frango, 10,99. Promoção todo dia. Linguíça suína. Dália. 15,49. Essa dália é deliciosa, assada na brasa. Carré de porco. Carré de porco. Pernil suíno, 18,99. Promoção. Carré, 14,99. O Carré. Mão de vaca, 22,99. Tá aí, gente. O que é dia de promoção? Todo dia tem promoção. As promoções daqui são diferentes. Não é só fim de semana, não. As promoções daqui são diárias. Todos os dias tem promoções, viu? Portanto, venha pra cá. Fica na rua Prefeito Meton Silvano. É, Prefeito Meton Silvano, 607, em frente ao Colégio Santa Luzia. Acompanha nossas promoções. É só nos seguir no Facebook, Instagram e fique recebendo diariamente as nossas ofertas, as nossas promoções, que são diárias. Todo dia tem novidade, todo dia tem promoção aqui no Campeão. Campeão, o campeão dos preços baixos é aqui em Guaraciaba do Norte. Vem pra cá. Valeu, compartilhe boa notícia.